O que é que depois das dez da noite Se não atende chamada de vídeo Será que tem alguém aí escondido? A nossa conexão tá falhando já faz tempo Que aqui não chegamos eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando Nosso amor tá oscilando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente usando E tem rede de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente usando E tem rede de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando A nossa conexão tá falhando já faz tempo Que aqui não chegamos eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando Nossa amor tá oscilando E se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente usando E tem rede de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente usando E tem rede de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente usando E tem rede de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento, travando Do seu amor eu tô me desligando 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 E nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente, usa E nem é de internet que eu tô falando Mais forte, mais forte, vai! Estilo, wi-fi Caleta, na banda Tem mais gente, usa E nem é de internet que eu tô falando No seu amor eu tô me desligando Palmas, palmas, palmas! Luan Pereira! Eu quero um barulho bem alto pro Traia, venha! Eu quero um barulho bem alto pra lá Eu quero um barulho bem alto pra lá Eu quero um barulho bem alto pra lá Eu quero um barulho bem alto pra lá